Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Maurílio Bolognese, corretor e engenheiro civil aqui em Londrina e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um apartamento todo decorado no edifício Elegance. Bora para o vídeo? Pessoal, então estamos no edifício Elegance, 122 metros privativos, 3 quartos sendo uma suíte, ele está todo decorado, praticamente porteira fechada, sai alguns itens apenas, eu vou deixar na descrição do vídeo o que sai desse apartamento, ele está bem bonito, pessoal. Aqui na entrada nós temos entrada social, um lavabo, lavabo também bem decorado, bancadas em mármore, todo revestido, teto também revestido, ficou bem bonito. Aqui a sala também, bastante itens de decoração, poltrona, mesa, tudo isso fica, mesa de centro, sofá, o apartamento está bem bonito. Aqui a área de varanda já integrada, com churrasqueira carvão, com pia, tudo já com granito, está bem bonito, projeto de iluminação pronto também. Aqui a parte de cozinha, também bem completa, uma área aqui de refeição rápida, também com uma bancada em mármore, aqui uma parte de adega, bancada bem ampla, com pia, a laje técnica fica na parte de cá, estão todos os aparelhos de ar-condicionado ali, tá? O apartamento está todo climatizado, aqui a área de serviço, nós temos uma entrada de serviço aqui, tá? Entrada separada, aqui tem um banheiro também de serviço, né? É utilizado de depósito, mas tem mais um banheiro. Bastante armário aqui na área de serviço, armário do lado de cá, do lado de cá também, bancadas também, em preto São Gabriel. Aqui a área técnica, né? Com porta, então você pode até utilizar aí para uma área pet. Dando sequência aqui, edifício Elegance, 122 metros privativos. Todos os detalhes na descrição do vídeo, meu telefone de contato e, se você tiver interesse, me manda uma mensagem que eu quero te trazer aqui. Agora vamos conhecer os quartos. Então, aqui a parte íntima, são três quartos, tá? Piso laminado, aqui o quarto 1. Os quartos todos com persianas, já com blackout, tá? Com cortinas também, climatizado, né? Completo em armários. Aqui, mostrar o quarto 2, depois eu venho para a suíte principal. Quarto 2 também, no mesmo formato, tá? Projeto de iluminação, né? Com luz indireta, climatizado também. Persianas integradas. Aqui o banheiro social, pias em mármore. Todos os acabamentos em porcelanato, tá? Bem completo o banheiro. Agora aqui, entrando para a suíte. Suíte, um tamanho bem legal aí, com armários dos dois lados aqui. Então, como se fosse um closet, tá? E aqui, né? A parte de descanso, com... Aqui a parte já com cortina, né? Persianas integradas. O banheiro. Banheiro também, né? Com bancada em mármore, pia esculpida, né? Já com nicho, né? Bem completo. Fez uns itens de decoração aqui. Apartamento tá bem bonito, pessoal. Pessoal, esse é o Elegance de 122 metros privativos. Todos os detalhes na descrição desse vídeo. O meu telefone de contato. Agora, na sequência, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da área de lazer. Aqui do empreendimento. Então, confiram o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Pessoal, então agora eu tô aqui na área de lazer do Elegance. Academia bem completa. Completa em aparelhos. Chegando aqui no playground. Uma área bem ampla aqui de lazer. Árvores, ó. Tem até alecrim ali, ó. Aqui uma meia quadra de basquete. Quadra de tênis. Área de lazer bem grande, pessoal. Uma quadra poliesportiva ali, completa, né? Além da meia quadra aqui. Aqui as piscinas. Piscina adulto, piscina infantil. Todo cercado. Bastante área aqui de balanço. Aqui uma das churrasqueiras, tá, pessoal? Bem completa. Com churrasqueira carvão, né? Uma bancada bem grande, climatizada. Aqui o pub. Uma área com chopeira, churrasqueira carvão também. Bem completa. Salão de jogos também, pessoal. Aqui nós temos um mercado também, pessoal. Aqui temos também a brinquedoteca. Aqui temos também um gourmet. Esse é o gourmet maior. Bastante espaço, bastante lugares. O gourmet que eu mostrei agora há pouco, também tem uma piscina privativa. Pessoal, como a gente não conseguiu entrar, então não deu pra mostrar pra vocês. Mas tem um espaço com piscina privativa, tá? Pessoal, então esse vídeo foi o vídeo do edifício Elegance. Estamos aqui na Gleba Palhano. Essa avenida aqui é Hernani Lacerda de Ataíde. É pertinho do Shopping Aurora. Uma localização muito privilegiada, tá? Perto de tudo. Então, se você tem interesse, todos os detalhes na descrição do vídeo, meu telefone de contato, entre em contato que eu quero te trazer aqui pra conhecer esse empreendimento. Fechou? Valeu!